Pessoal, nesse vídeo eu vou te falar de onde surgiu o nome Kimura, certo? O golpe que primeiramente era chamado de Udegarami e depois foi renomeado para Kimura. Na sequência eu vou te explicar por que ele foi renomeado, certo? Então, vou falar na sequência. Pessoal, por que foi mudado esse nome? Foi uma homenagem, eu vou explicar. Tendo Jiu-Jitsu, mas com essa luta, com essa famosa luta, né? Que aconteceu, se eu não me engano, em 1951, certo? No Maracanã, no Rio de Janeiro, foi entre o Masahiko Kimura, um campeão mundial de Judo da época, e o Hélio Gracie, né? O grande mestre era o Gracie, um dos pioneiros de Jiu-Jitsu no Brasil, certo? Naquela época, os Jiu-Jitsu ainda estão conhecidos, então meio que o Hélio Gracie, ele botou o Jiu-Jitsu à prova contra esse campeão mundial de Judo, que na época era o melhor. Se eu não me engano, eu até tenho no YouTube algumas lutas, eu vejo vocês olham. Beleza, eles começaram a lutar no decorrer da luta, o Kimura, o Masahiko Kimura, aplicou esse golpe de Kimura, eu tô botando ele na sequência aqui do lado, ó, aplicando esse golpe. Ele acabou aplicando esse golpe no Hélio, certo? Foi até que, tipo, ele acabou vencendo a luta, né? Por desistência, porque o carro jogou a toalha, quando viu o braço do Hélio muito torcido, mas até tem uma curiosidade nessa luta. Antes da luta, o Kimura falou, se não conseguisse acabar a luta em até 3 minutos, ia considerar o Hélio Gracie como campeão. Então, meio que, tipo, ele perdeu essa luta, o grande mestre do Gracie, mas bem que ele ganhou, porque ele conseguiu realmente mostrar pro japonês que o jiu-jitsu era bom no Brasil, né? O jiu-jitsu dele era bom. Se eu não me engano, ele até foi ensinar na escola do Kimura no Japão. E, por causa disso, esse nome, o Degarami, foi renomeado de Kimura, em homenagem a Masarito Kimura, que foi o que aplicou esse golpe no grande mestre do Gracie, certo? Então, basicamente, é por isso que esse nome é chamado Kimura. O nome, realmente, que tem nos históricos é o Degarami. Então, se você vê o Degarami, é a Kimura, né? A chave do cotovelo que pode fazer da guarda, dos 100kg, da montada. Certo, pessoal? Então, espero ter gostado desse vídeo. Foi só uma curiosidade aí que eu trouxe pra vocês. E, se gostou também, deixa o like. Muito importante deixar o like, depois você faz a descrição aí, me ajuda muito. E também, todos os patrocinadores que ajudam o canal, estão aqui na descrição, certo? Vai lá, seguindo eles, vocês estão me ajudando bastante, certo? Também, todas as minhas redes sociais estão aqui, ó. Instagram, Facebook. Tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui. Então, fica ligado, galera. Beleza? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Usss! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.